Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para Alanis Maria. Alanis Maria, pessoal, foi uma menina que infelizmente ela teve a sua vida interrompida com apenas 5 anos de idade. Alanis Maria, pessoal, que vinha de uma família muito feliz e morava em Fortaleza. Os seus pais, que eram muito religiosos, estavam participando de uma missa e Alanis estava junto com ela. Naquele momento, as crianças estavam todas brincando junto, quando o seu pai e a sua mãe estavam acompanhando tudo que acontecia dentro da igreja. De repente, a sua mãe sentiu falta da Alanis e saiu a procurá-la nas laterais da igreja e também na saída da igreja. Ao procurar, ela não a encontrou e ela acabou entrando em desespero e voltando para dentro da igreja. Quando ela entrou na igreja, as pessoas perceberam que algo tinha acontecido. Ela comunicou ao seu marido que não havia encontrado a sua filha e os dois começaram a procurar. Eles também avisaram ao padre daquela igreja o que tinha acontecido e ele resolveu então interromper a missa e pedir para que todas as pessoas saíssem naquele momento procurando a menina por todas as ruas. E isso aconteceu. As pessoas saíram perguntando de casa em casa, procurando em todos os locais, todas as ruas, mas, infelizmente, não a encontraram. No dia seguinte, para aumentar o número de busca e o número de pessoas que sabia que a menina tinha desaparecido, os seus pais fizeram cartazes com as suas fotos, denunciaram à polícia o ocorrido e saíram procurando nas ruas e distribuindo cartazes para ver se alguém havia visto Alanis. Mas, infelizmente, não obtiveram sucesso. Com isso, a polícia começou uma intensa investigação para descobrir o que havia acontecido, pois ninguém some sem motivo. Então, foi aí que começaram a desconfiar e algumas crianças que estavam naquela igreja falaram que viram um homem com uma camisa de time, uma camisa vermelha, conversando com Alanis próximo ao portão da igreja e que ela o havia acompanhado. Iniciou-se as investigações, procuraram em vários lugares, prenderam um homem, e esse homem falou que não havia sido ele, pois ele era muito parecido com o retrato falado que estavam distribuindo. Mas, ao interrogá-lo, ele falou, olha, não fui eu, mas eu sei quem foi. E ele contou que o seu irmão havia cometido tal ato. A polícia começou a procurar e não o localizou. Mas, certo dia, uma mulher estava dentro de um ônibus e viu um homem muito parecido com esse retrato falado que estavam procurando. Ela ligou para o seu marido. O seu marido, de imediato, ligou para um amigo seu que era policial. E eles mandaram algumas veaturas para o terminal cerqueira, que é onde o ônibus iria parar. Quando a polícia chegou lá, esse homem tentou fugir, mas não conseguiu. Ele foi preso, e lá ele confessou que realmente ele havia cometido tal barbárie. O corpo da Alanis, pessoal, foi encontrado próximo de um mato, que foi indicado também por uma mulher, que havia indicado a aparência do suspeito. Ela vendia lanches na rua e viu esse homem descer com essa menina e voltou sozinho, o que a deixou desconfiada. O acusado é Antônio Carlos. Ele já havia sido condenado anteriormente a 23 anos de prisão pelo mesmo crime. Mas, ele, que foi condenado no ano de 2000, fugiu do sistema penitenciário no ano de 2008, pois ele estava em regime semiaberto. E por ter fugido em 2008, no ano de 2010, ele voltou a cometer o mesmo crime. Ele foi diagnosticado como um psicopata. Ficou preso, e ele foi condenado a 66 anos de prisão em regime fechado. Alanis, pessoal, se tornou símbolo do combate a abusos sexualuais. Então, nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem para essa jovem. Uma jovem que teve a sua vida interrompida, que tinha tantos sonhos, um futuro promissor pela frente, e o que os seus pais também sofrem até hoje com a sua partida. Então, para ela, é a nossa homenagem, uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história, pela sua memória, e, em especial, pelos seus familiares e todas as pessoas lá de Fortaleza e do Brasil inteiro que acompanharam esse caso, que comoveu toda a nossa sociedade. Vamos lá. Esse vídeo, pessoal, é uma parceria com o canal Latumba, que está compartilhando conteúdo com o nosso canal, para assim podermos crescer juntos. Esse é um pouco do cemitério, pessoal, onde Alanis está sepultada, não é? E, no seu túmulo, as pessoas sempre colocam bastante brinquedos, balas, para fazer memória a Alanis, que está sepultada em Fortaleza, no Ceará. O seu nome completo, pessoal, é Alanis Maria Laurindo de Oliveira. Ela nasceu no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 8 de janeiro de 2010. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E a nossa homenagem no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004. E a nossa homenagem no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004. E a nossa homenagem no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004 e teve a sua vida interrompida no dia 12 de nove de 2004. Como um alerta para todas as pessoas que infelizmente nós não estamos seguros, nossos filhos não estão protegidos em lugar nenhum. Por mais que nós acharmos que nossos filhos estão protegidos, infelizmente o mundo lá fora é muito cruel. Existem pessoas que não pensam em si e muito menos no próximo e estão aí soltos para fazer maldade, assim como fizeram com essa menina. Que sirva de alerta para que a gente dobre o nosso cuidado, redobre a nossa atenção para mantermos sempre próximos aquelas pessoas que nós amamos. Até o próximo vídeo.